O final do gauchão. Dessa vez não estão contando com o Internacional. Com todo o investimento que o Internacional fez, foi eliminado por Juventude. E aí está dentro de campo o Grêmio e o Juventude. E o Grêmio não quis saber, foi para cima. Foi uma vitória de 3x1. Bem, saiu primeiro o Gilberto, que saiu aqui do Cruzeiro. Foi olhar o Gilberto e fez um gol. 1x0 para o Juventude. Mas o Grêmio não quis saber. Fez o primeiro, fez o segundo e fez o terceiro. E venceu. Tá aí. Ganhou o gauchão. Este ano não teve para ninguém. O Grêmio conseguiu o que ele realmente precisava. Ele precisava dessa vitória. Porque estreou na Libertador com derrota. Mas, estava poupando os jogadores para essa final aí. Com certeza, valeu a pena. Porque hoje, com certeza, toda a torcida do Grêmio vai comemorar essa vitória. De 3x1. E é o campeão gaúcho. Parabéns. Parabéns ao torcedor gremista. Parabéns ao Renato Gaúcho. Parabéns aos jogadores que fizeram por onde. Mostrar, né? Que realmente, o favorito era o Grêmio. E o Grêmio mostrou favoritismo. E venceu. Mais um título na galeria do Grêmio. Infelizmente, todo mundo queria ver um Grenal aí, né? Mas o Inter tá fora. Não deu pro CUD. Não deu pro Internacional. E o Grêmio, mais uma vez, fatura esse campeonato gaúcho. Então, quer dizer que, essa semana, a partir de hoje aí, é tudo azul e branco lá. Porque quanto vence? O vermelho. Quanto vence? O azul. E dessa vez, deu aí o Grêmio. Parabéns. Inscreva-se no canal. Dê um like e compartilhe. E vocês, gremistas? Estão felizes? Amanhã é o nosso dia. Vamos ver aí. Amanhã é Atlético e Cruzeiro. Já saiu campeão aí. O Ceará venceu hoje. O Fortaleza já venceu. Está com esse título aí. Campeão de 2024. Agora o Grêmio. Amanhã é a nossa vez. Atlético e Cruzeiro. Inscreva-se no canal e dê aquele like aí.